Por que a Rejane abraçou a causa do empreendedorismo feminino e ela faz isso com tanta leveza, com tanto amor? Porque tem tudo a ver com a história dela. A Rejane demorou para entrar no mercado. É uma mulher que sempre cuidou da família durante muito tempo. Ela se dedicou à família e não tinha um outro caminho para a vida dela se não fosse através do empreendedorismo. Ela tinha 48 anos de idade, tinha acabado de sair da faculdade de jornalismo. Qual a chance de ela conseguir um emprego formal? Então o empreendedorismo, no caso dela feminino, é o que trouxe ela para o jornalismo. E hoje ela faz isso, ela traz isso para as pautas dela.